Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma compra que eu fiz direto da China no site Ideal Extreme. Demorou mais ou menos 25 dias, 30 dias por aí. Chegou o pacote. Comprei aí um tripé e no site não foi bem esse aqui que eu não achei para mostrar para vocês. Aqui está o preço em real que eu já converti. Ele saiu, acho que o meu saiu até mais caro, não precisa dizer direitinho, mas foi com frete grátis. Saiu aí uns... não saiu nem 15 reais não com frete grátis. Um tripézinho aí para facilitar gravar os vídeos aí. Acho que valeu a pena esperar uns dias a mais, que eu estava achando no Mercado Livre 20 tantos, até 30, 35. É, acho que coisa baratinha assim, compensa comprar direto da China se caso não passar, né, na alfândega num prejuízo tão grande. Chegou tudo certinho no meu nome aí, com endereço. E aí, com endereço. Vou abrir aí, vou aproveitar e mostrar para vocês. Acho que isso é um pouco difícil abrir aqui, eu estou gravando do iPhone. Deixa eu abrir aqui primeiro. Bem embaladinho, dentro de uma... Um plástico bolha. Um tripézinho ali. Pelo que eu pesquisei, eu... Esse aqui tem... Vocês entortem ele aí, grudem ele nas coisas. Eu preferi esse aqui. É só rosquear aqui na câmera, né. Muito bom o tripézinho. Nesse vídeo aí, para mostrar para vocês, acho que coisa baratinha aí, compensa comprar aí direto da China. Se for no... O eBay aí também... O eBay, né, também pesquisando bem aí o vendedor, também acho que não está em perigo nenhum. Coisa baratinha assim, eu tenho coragem de comprar. É isso aí. É isso aí, só para mostrar para vocês aí. Gostou, dá um joinha aí e inscreve aí no meu canal aí. Quem está vendo esse vídeo aí, tem muitos vídeos aí sobre celular e outras coisas aí. Valeu. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.